E aí, pessoal, aqui é a Metal Bear. Bem-vindos de volta ao Let's Play Civilization V com o Shoshone. A gente está prestes a entrar em guerra de novo contra Roma. Sempre, toda série de Civilization tem um inimigo, uma hora que a gente fica guerreando com ele, porque principalmente na... Cara, a primeira vez que eu reparei que o petróleo no oceano fica... Cara, muito legal isso aqui. Enfim, voltando ao que eu estava falando, toda série de Civilization tem algum inimigo que fica no nosso pé, puxando o pé da gente, que fica enchendo o saco a série inteira. Nesse caso é Roma, que eu estava com dificuldade para tomar Roma e Neapolis, mas agora que eu tomei, provavelmente as coisas vão ser um pouco mais fáceis daqui para frente. Então, sem mais demora, vamos lá atacar. Vamos começar por onde? Vamos começar por essas infantarias aqui. Quebec City, Zurique e Cape Town. Onde que estão essas cidades? Cape Town, eu não estou nem aí. Quebec City está longe. E eu tenho muito pouca influência com eles. Agora, Zurique. Eu até poderia tomar a aliança deles. Não pela guerra, porque eles não vão fazer nada nessa guerra, mas pela felicidade. Zurique está querendo tecnologias e querem que eu construa o Pentágono. Ou eu simplesmente posso... Não, calma... Oh, meu Deus. Tá. Eu disse que eu ia proteger eles, então ótimo. Meu ponto de influência, de descanso de influência, vai subir em 5 aqui. Enfim, eu poderia dar 2 mil de ouro para eles. Não, de jeito nenhum. Tá, então não vai ter como eu pegar eles como aliados. Vamos simplesmente entrar aqui em Veneza. Vou entrar por onde, hein? Começar nosso ataque... Eu acho que pode ser por aqui, ó. Tá. Acho que isso aqui vai ser uma boa ideia. Espero que sim. Vamos lá. Eu não vou hesitar em te punir por esse ataque. Coisas que esse povo fala. Ok, eu posso atacar a Antion ou eu posso simplesmente acabar com essa unidade deles por enquanto. Vamos fazer assim. Vamos ver se a gente consegue levar este cara aqui para baixo. Você consegue atacar ali? Não sei. Vamos fazer assim. Você consegue atacar a Antion? Consegue. Então, eu acho que vou ter que focar em atacar essa artilharia aqui. Porque... Ah, você não precisa. Que ótimo. Você não precisa parar para ficar... Para... Setup. Você não precisa parar para se organizar para atacar. Você pode atacar direto. Isso é muito bom. Ok. Você ataca ali. Você vai sofrer se atacar aqui. Mas você poderia atacar. Ou você pode... É... Parar a Drop. Ah, não. Essa Rocket Artillery pode atacar ali, certo? Então, vamos atacar com você. Você também... Você pode vir para cá e atacar no próximo turno. Beleza. Enquanto isso, essas outras artilharias aqui... A gente vai atacar... Este Mobile Sam. Vamos atacar com um tanque. Sério? Odeio quando isso acontece. Vem para cá. Eu acho que aqui dá para a gente levar para casa. Você... Eu vou ter que fazer o seguinte. Você vem para cá para poder roubar essa caravana. E vocês avancem, por favor. Você pode avançar para Kumai. Você pode até levar isso aqui para casa também. Esse... Esse... O que era aquilo ali? Um arqueologista. Eu posso atacar isso aqui? Posso? Uau! Ótimo. Ok. Você avança. E você fortifica. Enquanto isso, você... É, você pode ficar aí... Por um turno. Você também. Você também. E agora a gente vai usar esses navios aqui. É... Vamos dar uma... Uma olhada por aqui, na beirada. Ver se a gente encontra... Algum inimigo. Se não encontrar, eu estou muito feliz em destruir essas tropas... Essas tropas romanas aqui. Vamos atacar com você. E você provavelmente termina o trabalho. Você pode dar dois passos para frente e acabar com este indivíduo. Você, se der um passo para frente, acaba com esse. E você pode matar esse grande general aqui. Tem mais algum navio por aqui. Podia tanto ter um navio. Nossa, tem seis aviões aqui. Seis... Ah, que bom que a maioria é fighter. Isso me lembra que eu tenho que comprar... Comprar não. Fabricar uma carrier. E alguns... Alguns fighters. Para poder... Na verdade, os fighters eu posso até fazer em outra cidade. Mozongkani, por exemplo, pode fazer um fighter. Para poder me defender. Defender os meus navios dos bombardeiros inimigos. Ok, vamos ver o que o Antion vai fazer. Provavelmente vai... Arranhar alguém aqui. É, quase matou o meu tanque ali, mas... Ninguém morreu. Tem um submarino por perto. Olha o tanto de avião que está sendo transferido para cá. Meu Deus. Ok. Tem um submarino por perto. Deve ser aqui embaixo. Uau! Olha isso! Eles têm algumas tropas. Incrível. Isso me faz querer recuar com essa caravela. Porque definitivamente eu não vou ficar aqui para ver ela morrer. Três de ouro por turno? É isso que você está me oferecendo? Pela minha Marble. Não, meu amigo. Se você quiser cooperar, você vai ter que fazer melhor do que isso. Bom, o Kathmandu está passando fome. Ah, porque essa cidade aqui, esse submarino está comendo todos os meus tiles aqui de peixe e tal. Está bloqueando. Eu não posso trabalhar neles porque tem uma unidade militar. Nossa, ainda tem Bárbaro no jogo. Não sei para quê. Só para atrasar a gente. Kathmandu pode atirar em alguém. Vai atirar aqui. Você, inclusive, pode terminar de fazer o serviço, eu acho. Por que não está mostrando? Está mostrando. Você pode vir para a Gaitka. Não vai chegar lá a tempo, mas... Quem sabe? Penicilina e depois eu vou querer o quê? Mobile Tactics? Lasers, robótica. Vamos pegar a ecologia já? Não. Pega aqui e depois a gente pega a fissão nuclear. Você já ajuda a gente a trabalhar isso aí. É, quanto mais rápido, melhor. E vocês de cá... Cadê? As minhas Battleships vão atacar Cabu. Enquanto que os submarinos vão descer e atacar outros submarinos. Ah, você pode... Uou, o que é isso? Ah, que susto. Achei que era dois ataques por vez. Vamos pegar mais 15% de ataque contra unidades marítimas e atacar... Tá, você pode chegar aonde? Você pode chegar aqui. Então vamos destruir esse Ironclad. E aí vocês dois... Nossa, Cabu vai... Vai ser chato de cair Cabu. Provavelmente eu não vou nem poder... É... Eu não vou nem ter como tomar Cabu. Eu vou ter que recuar e usar esses navios só pra... Pra atacar os navios deles. Tal, tal... Cacau de Milão. Ótimo. Milão. Oh. Tá, não tô nem aí não. Pelo menos eu não perdi o status de Aliás de Milão. Porroque. Terminou o anfiteatro. Vamos começar a construir algumas tropas militares. Por exemplo, infantaria. Mas caramba, a sua produção é muito baixa. Então a gente vai fazer o contrário. A gente vai... É... Pegar a fábrica. Circo, banco. Vai ter que ser uma fábrica. Eu tô tentado a comprar uma fábrica aqui porque... Produção zero aqui nessa cidade. Tá, vamos de fábrica mesmo. Poderia ir de Coliseu também, mas... Deixar do jeito que tá. Certo, aqui... Esse indivíduo não matou ninguém não, né? Não. Com o que que eu mato esse Mobile Sam? É... Se eu entrar aqui, eu posso atacar no mesmo turno? Fazer esse teste aí. Não, não pode. Pode mover, mas não pode atacar no mesmo turno que... Droga, eu vou ter que usar uma Rocket Artillery aqui. Tá, você recua. E pode recuar pra dentro de Roma. Você vai se recuperar mais rápido. Tá, e todos vocês... Ataquem Antio, por favor. Você, inclusive, pode recuar... Um Tile. E... Você pode atacar Antio também. Cadê mais Rocket Artillery? Vamos fazer assim. Você avança. Você vem até aqui e ataca Antio. Você também recua. E... Vamos recuar com o Kumai... Do povo pessoal de perto de Kumai. Vamos levar só um de cada vez. Uma cidade de cada vez. Pra não ter perigo aí de... Da gente perder muita unidade. Querendo ser o herói... Bam, bam, bam da coisa. É... Você pode... Se eu vier pra cá, a Veneza já pode me atacar. Então, vem pra cá. Landship. Landship. Poderia estar atualizando aí pra um Tank. Com certeza. A gente, inclusive, tem mais Landships. Ah... Se eu desmarcar todo mundo. Isso aqui é Tank. Ah... Rocket Artillery. Uau, a gente tem um Spearman, velho. Onde que tá esse Spearman? Aqui. É... Tem um arqueiro. Tem uns caras que... Não querem mudar de iPhone. Tá com o mesmo equipamento. Tem... 600 anos. 600 não, né? Bem mais. Tá, fortifica aí. Você avança também. Fortifica, fortifica, fortifica. Fortifica. Você fortifica também. Você definitivamente fortifica. E... Próximo turno. Tá. Cabu vai ter que esperar mesmo. Eu não vou... Eu não vou poder tomar Cabu. Eu perdi uma unidade. Minha infantaria que tava aqui. Uau. Olha aqui. Fighter, 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 fighter. Os fighters estão todos em Kumai. E deve ter alguns no mar também, né? Isso é sério. Isso é muito sério. Ok. A Suécia me denunciando. Não que eu me importe, porque a Suécia tem 507 pontos. Tem uma cidade no meio do nada. Suécia tá em guerra com Roma? Tá. Muito bom. Pelo menos isso você tá fazendo de bom, Suécia. Tá. Esse tanto de navio aqui vai atacar esse Ironclad primeiro. Ah, fala sério. Point S6. Olha o tanto de armas que o William tem. Eu tenho um terço das armas dele. Eu tenho quase o mesmo número de... Militar do que Roma. Mas Roma tá em duas guerras e eu tô só em uma. Então, já é um bônus aí. Vamos priorizar esse... Essa... Como é que é o nome desse navio aqui que transporta... Transporta... Aviões? Em português, é... Qual que é o nome, gente? Certeza que algum de vocês, com certeza, sabe. E vai me dizer nos comentários. É uma... Transportadora? Não. É uma... É uma... Esqueci. Enfim. Tá. Vamos avançar um... Um toquinho aqui pra frente. Começar a atacar com uma E. Lá nisso, você pode até se atualizar, né. Não sei por que você não tava... Não tinha atualizado até hoje. É... Vamos focar aqui em Antium com... Tá. Parece que tem tropas aqui que já... Que querem subir de nível. Vamos focar. Atacar aqui. Atacar aqui. E aqui. E tomar a Antium com esse tanque. Seria tão bom se a gente pudesse pegar todas as unidades deles. Vamos fazer assim? Vamos... Dá um... Você pode vir pra cá. E pegar eles. Talvez até recuar. Não, mas aí tá bom. Tá. Não tem mais navios. Tudo bem. Ataca a Antium. Toma pra você. Leva pra casa. Vamos pegar... Você como uma marionete. Por enquanto. Antes não tem alguma... Wonder. Não. Não tem problema não. Tá. Eles tem uma bazuca aqui. Que... Vai sofrer um pouquinho. Bem pouquinho, na verdade. Porque... Esse pera dropper aí. Não pode fazer tanta coisa, não. Tá. Você pode descer pra Kumai. Ou pra atacar Kumai. Ou então pode... Bombardear esse submarino aqui. Ou isso aqui. Ou isso aqui. Mas acho que é mais importante que você ataque Kumai. Eu acho que vai ter mais... É... Mais benefício aí. Cadê... Vocês dois? Tem alguma outra... Algum outro lugar pra vocês escavarem? Pode escavar aqui. E aquele outro indivíduozinho. Que tá aqui perto. Pode escavar aqui. Beleza. A gente pode votar pra... Líder mundial. Vou votar em mim mesmo. Não que eu ache que eu vá ganhar, mas... Ô carroça. Agora eu não tenho... Meu espião tava em Antium. E Antium era uma cidade potencialmente muito boa. Pra eu roubar tecnologias. Inclusive, eu tenho 20 turnos pra roubar uma tecnologia de Kumai. O problema é, Kumai não vai resistir 20 turnos. Vamos mover você pra Uthrast. E mover você pra... Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem é o último de Literacy? É, primeiro é... São eles. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mover você também pra alguma cidade da Holanda. De preferência, uma que tenha muita gente. Groningen. Ok. Wittenberg. Não tô nem aí. Kafe mandou o Terminal Zoológico. Pode construir... Construir... Deixa eu ver. Uns submarinos. Vamos lá. Vamos fazer um submarino. A gente levou Antium. Já a gente pegou, capturou Antium. Eu acho que Antium não vai ser mais um problema. Porque eles não vão recapturar Antium. Porque essas duas unidades aqui são de ataque à distância. Elas vão sofrer um pouquinho ali, mas nada demais. Vão dar um pouquinho de trabalho também, mas... Uau! Cara, isso aqui é um ataque bem forte, hein? Tá, então ataca aqui, por favor. Você também pode... Podia tanto ganhar, já matar ele, em vez de deixar ele com um de vida. Mas não... Pedi demais isso. Já vamos avançar pra Kumai. Com nossas infantarias. Porque... No próximo turno, provavelmente, eu já vou ter bombardeado Kumai o suficiente pra poder entrar com minhas tropas. Tá, aqui a gente pode construir... Uau! Anti-tanque. Tudo bem que eles não têm muito tanque, por enquanto, mas... Opera House, Catedral, Aeroporto. Eu tô achando que eu vou construir mais navios aqui. Vamos pegar uma Battleship e... Dois Submarinos. Tá. Por enquanto, tá bom. Você tá pronto. Você pode fortificar aí até, segurar. Fortifica. Você fortifica também, é claro. Fortifica. Você pode até sair daí... Só pro caso... De Antium decidir... De eles decidirem recuperar Antium. Eu acho que não vai ser possível. Mas se eles recuperarem Antium com esse tanque lá dentro, meu tanque vai morrer e eu não quero isso. E como não vai fazer muita diferença, já que... Eles não têm nenhuma unidade pra atacar corpo a corpo. Uau! Eles ervaram com o quê? Meu Battleship capturada... Tá. Foi capturada com... Ah! Mobile Sam. Uai! Estranho. Enfim, que bom que eu tirei meu tanque daqui. A Antium deve cair agora só com dois ataques aqui de artilharia. Mas vamos ver direitinho isso daqui um pouco. Vou começar a bombardear todos vocês. É... Eu preciso realmente começar a tomar cuidado com... A... Os ataques aéreos dele. Três passando em Wittenberg. Onde é o Wittenberg? Será que é aqui? É aqui, olha. É... Wittenberg tem quanto de... Tá, dá um passo pra cá, por favor. Obrigado, fica alerta. Promoção de unidade... Você... Pode pegar ataque... Cara, e essa música também tá meio... Tá meio bizarra, né? Tá meio assim... É... Sério demais. Katmandu pode começar a atacar numas... Uns navios aqui. Não vai fazer muita... Muita diferença, mas... Tá. Antimo foi capturada. Enemigo tá por perto. Proposta. A gente pode fazer um proposta agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos desbanir... Citrus. Cara, é sério? Que música... Bizarra é essa? Podia ter como passar pra próxima música. Terminou o museu aqui em Agaídica. Vamos pegar... Broadcast Tower, mais um de cultura e 33% de cultura. Essa cidade é uma cidade que relativamente tem muita cultura, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual a cidade que mais tem cultura? Essa aqui é a Agaídica. É a terceira cidade empatada com o Temouk em quantidade de cultura por turno. Então, você pode fazer o Broadcast Tower. Eu acho que vai ser só sucesso aí. Quanto que é pra comprar? 1.350? Muito caro. Muito caro. Tá. Fica aí. E aí? Vamos atacar Antion. Nossa, só um aqui já deu. Tá, eles entraram com o Mobile Sam. Vamos atacar aqui de novo. Criar Puppet. Obrigado. O ruim é que cada vez que a cidade é recapturada, ela diminui o número de habitantes. E isso, por sinal, diminui a minha felicidade. Por sinal, diminui um bocado de coisa. Um bocado de bônus que eu ganharia dessa cidade. Sério? Sério? Eu odeio isso. Ah! Tá, mata logo. E vamos trazer esses submarinos, esses Battleships, aqui pra frente. Pra gente poder bombardear essas Carriers. Gente, qual que é o nome disso em português? É, você... Você pode atacar de 3 estados de distância? Não, né? Então, vai ter que vir pra cá. E atacar esse submarino. Vocês dois... Essa Battleship já pode destruir esse cara, então você ataca aqui. Você chega um pra frente e ataca aqui. Ótimo. Agora eles não recapturam Antion. Beleza. Você morreu. Você pode chegar... Vamos fazer assim. Vamos atacar com o Mai. Provavelmente eu já vou poder pegar com o Mai com meus... Com minhas infantarias. É com você. Que é mais fraca. Vamos criar um... Uma marionete aqui. É mais fraca. Minha infantaria é mais fraca. Então, se ele tomar com esse Mobile Sam, não tem tanto problema. Já que... Quem vai morrer é uma unidade bem fraquinha minha aí. Ok. Vamos atacar você. Você pode atacar ele nesse turno? Não. Então, ataca daqui. Esse tanque pode atacar... Não, não pode. Porque você já atacou o carinha lá. Mas... A gente pode matar você com isso. Trazer você pra frente. Você pra cá. Começar a descer essas... Minhas unidades anti-tanque. Ou anti-aéreas. Você vem pra cá também. Você, eu acho que tá indo pra algum lugar, né? Fazer alguma expedição. Ok. Fortifica, fortifica, fortifica. Parará. Infelizmente, a gente... Nosso espião que estava lá... Na cidade de Kumai... Teve que vazar. Vamos colocar você em Rotterdam. Pra tentar conseguir mais uma tecnologia aí. E vamos passar pro próximo turno. Então, já pegamos duas cidades. Carroquia vai ser só uma questão de... Tá. Meu... Um Destroyer foi bombardeado por uma Battleship. Aonde? Ah, lá embaixo. Ok. É... Ah, essa Battleship aqui, inclusive, pode atacar de três estados de distância. O que é um saco. Você vai ter que voltar pra cá. Esse... Submarino ainda bem que tá sendo construído. Porque vai ajudar um pouquinho ali contra aquela... Contra aquela... Battleship. Ou a gente tá perdendo a Aliança de Vilnius. Isso não é bom. Eu preciso subornar eles mais um pouquinho. A gente precisa de... Que a gente tá com 63 de... De Aliança com... Com Vilnius. Eu não tenho nenhuma rota de comércio que vai pra Vilnius. Ah, minhas rotas de comércio estão... A maioria tá... Tá destruída. Vamos fazer assim. Você, Pequim. Constrói uma rota de comércio. Cargo ship. Por isso também que eu perdi bastante do meu... Da minha renda. Tá. Panamá, você... Pode... Pegar... Drill. Avança pra cá. Você pode ficar fortificado. Você já era, meu amigo. Você entra dentro de Antio pra se recuperar. E... Continuem... Dando uma sondada nos mares aqui. Por que que os meus submarinos são muito mais fortes que os submarinos deles? Ah, é porque eu peguei aquele tanto de promoção já. Essas promoções fazem diferença, né? Certo. Fortifica. Você fortifica. Espera. Você pode voltar pra Katmandu e ficar fortificado aí. Você vai descer pra Veneza, eventualmente. É... Vocês... Tá. Você vem pra cá. Cadê minhas artilharias? A gente vai levar elas pra... Vem pra cá. Vamos começar com essa artilharia. Depois... Esta artilharia. Você pode descer. Pode vir até... Aqui, se você quiser. Então, vai. Você pode vir... Até aqui. Eu acho que daqui você consegue atacar a Karroquia. Consegue? Não, porque você não tem movimentos mais. Mas... É bem provável que vai conseguir. Daqui você, eu sei que consegue. E daqui? Vamos fazer o teste. Se daqui consegue atacar. Pelo alcance, daria. Mas eu não sei se por causa dessa... Dessa... Dessa colina aqui. Talvez a gente não consiga. Perdendo Vilnius. Ok. Panamacite tá pronto pra um novo projeto. Que a gente pode pegar o quê? Museu mais um de cultura, né? Quero ouro ou... Quero ouro ou... Felicidade... Felicidade... Hotel... Não. Panamacite vai fazer... Faz um templo, depois uma muralha, depois um museu. Essas coisinhas básicas aí que a gente precisa. Você, daqui você consegue atacar a Veneza. O problema vai ser só ter vista, né? Pra Veneza. Cadê o resto das minhas... A gente tem uma aqui. Que vai poder atacar a Veneza. Da onde esses indivíduos estão. Vamos fazer você parar um pouquinho. Vem pra cá. Você pode atacar a Veneza daqui. Inclusive, você pode avançar. A gente vai precisar de alguém aqui. Provavelmente um navio. Pra dar visão pra Veneza. Ou dar visão pra gente de Veneza. Pra gente poder atacar da distância. A gente tem três artilharias já prontas pra atacar. Mas a gente só não tem visão aqui em Veneza. E pra ter essa visão, eu vou ter que chegar as minhas infantarias mais perto. Só que fazer isso vai precisar de... Eu posso fazer assim, né? Por enquanto. Por enquanto a gente dá um passinho e atira. Passinho e atira. Você pode vir pra cá. Você... Vem pra Antium por enquanto. Vê se você recupera suas forças aí. Você pode fortificar. Você também. Você, você, você. Ok. Mais alguém pra gente ordenar esse turno? Não. Muito bem. Então, tá sendo mais uma guerra bem sucedida. Infantaria foi bombardeada por uma artilharia. Que deve ter sido aqui. Minha pontuação. Não cresceu tanto assim. Apesar de que eu já tô com o mesmo número de pontos que... Que o William e Roma tava naquela hora. Mais ou menos quando eu tava falando. Quando ele pegou. Uau! Ele conquistou a Suécia inteira. Isso não é bom. Isso não é bom. A Hétion, eu acho que tá com o nome de uma... De uma cidade romana. Arpinum também. Mediolanum também. Agora, Helsinki, Lykobnig, Stockholm e Sigtunan são todas da Suécia. Eu posso liberar alguma dessas cidades. Mas eu não sei se vai ser tão útil assim. Vamos pegar... Carregar uma unidade extra. Vamos pegar movimento e vamos pegar... Visibilidade. Ótimo. Apesar de que visibilidade pra uma... Ai, ai, esqueci o nome. Enfim, pra uma Carrier não é tão importante assim não. Você fortifica. Você vai dar um passo pra frente de novo. Ataca em Veneza. Obrigado. Todos vocês. Você pode dar aquele passinho. Na verdade, dar um passinho pro lado. Cadê? Ixi. Uau, eu posso atacar a distância. Dessa distância. Ok. Então, só alegria. Vem, chega aí. Não consegue atacar não, mas... Por que você não pode mover mais? Não tem problema não. Você pode. Você pode vir até aqui. Ótimo. Essas ferrovias fazem muita diferença. Daqui, será que eles têm mais alguma tropa que eu possa atacar? Parece que não. Então, pode ir voltando. Ok. Eu acho que eu vou descer com os dois submarinos. Pra... Pra ajudar nessa região aqui, que eu acho que tem alguns navios dele de Roma perdidos por aí, né? A gente precisa ajudar eles a achar o caminho de casa. Fortifiquem. Você pode fortificar. Fortifica. Você não fortifica, não. Você pode voltar pro lugar onde você estava. Você constrói um sítio arqueológico. Inclusive, a gente já pegou um artefato. Você pode dar um passo pra frente e ficar fortificado. Você fortifica, fortifica. Bom, é isso. A gente tá fazendo progresso bem substancial aqui. Descendo pro rumo de Roma. Engraçado que Roma conquistou as terras da Suécia e eu tô conquistando todas as terras de Roma. Então, Roma tá meio que migrando. Tá perdendo terra aqui, ganhando terra pra lá e crescendo pra lá. Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá indo pra reta mais ou menos final... Mais ou menos pra reta final do jogo, né? Eu já vou conquistar todo o terreno de Roma aqui. Depois eu vou focar em procurar a minha vitória. Pra eu ter a vitória de dominação, eu teria que pegar Stockholm... Não, Amsterdam e... Dele, que tá pra cá. Nenhuma dessas vai ser muito fácil. Portanto, como eu não tô com condições de conquistar a vitória diplomática... Muito menos a cultural. Falando nisso, tem alguém tentando a vitória cultural? Como que eu vejo isso? Mais ou menos influência, né? Mais assim... Tá, Roma. A influência de Roma tá relativamente alta. A Holanda... Suécia, Suécia tá morta. Peraí, Suécia tá aqui na fila, na lista? Por quê? Qual que é a cidade que a Suécia tem? Onde você tem cidade, meu amigo? Aqui? Não. Isso aqui é uma cidade? Ah, isso aqui é uma cidade, velho. Olha isso. O cara tá escondidão lá. Tá, enfim. A gente vai ter que procurar a vitória de... De... De ciência. Pra isso, a gente vai precisar do programa Apollo. Eu vou até cancelar esse Fighter aqui. E também precisar focar em algumas outras tecnologias. Por exemplo, Stasis Chamber, o motor. Então, vamos lá. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, né? Como eu já disse. E fiquem ligados pra mais... Episódio Civilization V aqui no canal. Entre outros vídeos também. E a gente joga mais no próximo episódio, galera. Falou!